Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta, tudo bem com vocês? Bom, hiperhidrose é um problema que se refere a excesso de produção de suor. A gente sua mais do que a gente esperaria naquela situação e isso provoca muitas vezes situações incômodas no nosso convívio diário. Tem um impacto psicossocial quando você sua demais e isso pode atrapalhar muito a vida da pessoa. É um aumento da sudorese que pode ser nas axilas, pode ser nas mãos, pode ser nos pés. É sempre bilateral, simétrico, mas também pode pegar em outras áreas do corpo também. A hiperhidrose ocorre não por uma disfunção das glândulas, nem dos nervos. Ela é uma hiperestimulação do próprio córtex cerebral. Então, é muito difícil você tratar a causa exata dela, você não pode interferir tanto nisso. Então, como a gente acaba tratando? A gente acaba fazendo tratamentos para impedir essa transmissão desse impulso nervoso. O tratamento que você vai começar fazendo geralmente em casa é com desodorantes que contêm um composto chamado cloridóxido de alumínio. Esse geralmente ele vai fazer uma barreira que vai impedir mesmo a saída do suor. Em seguida, você pode pensar em tratamentos minimamente invasivos. A gente tem usado muito, tem ficado muito feliz com os resultados do uso da toxina botulínica, o botox, que você injeta nessas áreas e ele tem tido uma ação de impedir que o suor seja expulso de dentro da glândula. E isso bloqueia todo o processo também, você para de suar nos locais que você aplicou. E a toxina botulínica, ela dura aí em torno de seis a oito meses. Só que quando a pessoa vai fazendo mais vezes, ela tende a ter uma durabilidade maior. Então, tem gente que acaba ficando, depois faz uma vez a cada ano e fica bem. Você pode também dar medicamentos via oral. Como são medicamentos de uso sistêmico, eles podem dar mais efeitos colaterais. Você pode ter retenção urinária, você pode ter alterações de batimento cardíaco, você pode ter dor de cabeça em alguns casos. Então, a gente tenta evitar esses casos, deixá-los, esses medicamentos, mais para quem tem uma sudorese muito, em muitas áreas, que seja difícil controlar com a toxina botulínica. Existe também a cirurgia, a cirurgia que é a simpatectomia, que é uma cirurgia, já que você tem que fazer avaliação pré-anestésica, ser internado, fazer um procedimento que é um pouco mais agressivo. E ela pode dar uma coisa chamada hipersudorese compensatória. Você pode ter em outras áreas, aumento da sudorese. Então, nem sempre também dá resultados maravilhosos. Então, é isso. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu queria mandar um abraço para todos e, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada pela participação, Dr. Luiz Fernando. Obrigado.